Oi gente, eu sou a Jassi Mochizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, eu tô aqui pra reagir com vocês a mais um videozinho do canal JJ. Estou com medinho porque é um vídeo de terrorzinho, né? É algo do tipo. É o segundo vídeo que eu tô vendo desse canal e o vídeo que eu peguei aqui é Skinwalkers. Não sei pronunciar, gente, pelo amor de Deus, eu sei que eu tô falando errado. São bizarros, enfim, tá aqui no título. Não sei muito bem o que me espera, né? Mas vamos de põe. Ai, véi. Credo. Do conforto de nossas casas rodeadas por barulhos comuns e pessoas, tendemos a desprezar o sobrenatural. No entanto, quando paramos para analisar um cenário diferente de nossa rotina, como florestas e regiões rurais, conseguimos perceber uma mudança de paradigma. As pessoas que vivem lá acreditam no sobrenatural. E o que dizer de uma tribo que formou a sua história em contato com a natureza? Os Navajos são um dos maiores grupos étnicos nativo-americanos dos Estados Unidos, com uma população de mais de 300 mil pessoas. Eles são conhecidos por sua rica cultura, tradições e línguas distintas, sendo considerados uma das tribos mais influentes e conhecidas da América do Norte. O detalhe é que uma das lendas mais populares dessa tribo está começando a se provar verdadeira devido à internet. Os Novajos têm uma forte conexão com a natureza e a espiritualidade, e acreditam firmemente em criaturas assustadoras, as quais foram apelidadas de Skinwalkers. Segundo a tradição da tribo, os Skinwalkers são seres malignos que praticam bruxaria e a feitiçaria. Eles possuem a habilidade de assumir a forma de animais e até mesmo humanos. Acredita-se que eles se alimentam do medo e da angústia das pessoas, as quais perturbam. E durante as frias noites na floresta, os Skinwalkers ficavam ao longe, observando os nativos e se alimentando da sua energia. Por isso, a tribo costuma evitar mencioná-los pelo nome em conversas, pois acredita-se que isso possa atrair a sua atenção e atraí-los para a sua casa. Meu Deus, não pronuncio isso mais não. Ponto e risco. Pois como eu falei, eles se alimentam do medo e da angústia. Esses seres se tornam ainda mais perigosos para aqueles que não o conhecem, pois neste caso, podem se aproximar facilmente de suas vítimas. O único detalhe é que esses animais disfarçados nunca agem de uma forma natural. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho uma cachorrinha. Vocês não vão me fazer ficar com medo dela não, né? Pelo amor de Deus. Lembrando, se você quiser fazer vídeos iguais esses, aprender sobre o YouTube e ainda levar um material extra para estudar onde quiser em formato de e-books, meu treinamento de vídeo... Vou dar uma adiantada. Pelo amor de Deus. Este homem estava a mais de 20 quilômetros da rodovia em uma trilha de moto pela floresta. Em um certo ponto, ele acha um obstáculo. Uma árvore caída no trajeto. Para ele, facilmente contornável. Para aqueles que acreditam em Skinwalkers, uma armadilha. Perceba a energia que o homem sentiu. Olá? A presença maligna das intenções da criatura fez com que o homem fugisse na mesma hora. Muitos dizem que esse era um leão da montanha, mas eu considero muito a inteligência do homem por ter fugido dali. Se fosse um filme de terror, com certeza ele teria continuado. O problema é quando esses seres vão atrás de você. E depois desse vídeo, verá que é fácil identificá-los. Pois, vamos pegar o exemplo de um antílope. A reação mais normal deste animal como uma presa é a fuga. Mas às vezes, estranhamente, eles não fogem. Neste vídeo, por exemplo, um homem é obrigado a parar o seu carro porque um antílope estava parado no meio da rua. Antes da gravação, segundo dados, ele estava imóvel lá por algum tempo. É quando o homem decide sair do seu carro. E isso acontece. Quem acredita de fato nas lendas dos Skinwalkers chegou à conclusão que esta foi alguma espécie de armadilha, pois apenas quando o homem desce do carro, a criatura má formada aparece. E esse nem é o pior caso. O real problema é quando essa criatura sente a sua energia e vai até a sua casa para visitá-lo. Este comportamento é definitivamente algo bizarro e ele pode ocorrer dentro da sua casa com o seu próprio mascote de estimação. Milhares de pessoas começaram a gravar comportamentos estranhos de seus cães e gatos, o que torna a teoria dos nativos ainda mais forte, pois essa seria uma forma dessas criaturas se alimentarem da energia de humanos de uma maneira fácil, pois muitos não percebem que aqueles não são seus animais. Este homem aqui, por exemplo, notou que seu cachorro estava o seguindo de uma maneira incomum. Já ciente dos Skinwalkers, ele decide fazer um teste. E olha o que aconteceu. Na floresta, há coisas que não sabemos. Em uma delas, um grupo de pessoas que estava caminhando perto de uma filmou um homem agindo de uma forma... Eu não acredito que eu estou comigo. Ele parecia estar angustiado. Preocupados, eles se aproximaram para se certificarem que o homem estava bem. E olha o que eles gravaram. Várias criaturas semelhantes a essa já foram capturadas por câmeras. Em uma delas, alguns jovens estavam acampando na floresta. No decorrer da noite, eles ouviram vários barulhos. Ai, está perto de acabar. O que eles filmaram... Ai, eu estou agoniada. ... foi bizarro. Segundo o relato de indígenas experientes, quando os Skinwalkers tentam imitar humanos, o resultado nunca sai como esperado. A criatura se confunde entre o comportamento animal e o humano. Por isso, alguns animais andam de pé e humanos se rastejam. Mas o fato mais assustador sobre isso é que quando eles aparecem como humanos, a sua sede por medo está tão aguçada que ele irá te perseguir aonde você estiver. Os sons que eles emitem variam de imitações baratas de vozes e animais. Há até sons bizarros que podem te causar medo e, consequentemente, te tornar uma vítima muito fácil. Um fato interessante e assustador é que quanto mais longe eles soam, mais próximos eles estão. Muitos confundem os sons de Skinwalkers com onças ou leões da montanha. Mas se eles... Pareceu a lenda do... Acho que é o... Não, não é Curupira. Não, não é. Ah, é aquela moça lá do Cipó, da floresta. Não é Curupira não, né? Acho que não. Que fala que quando escutou a subiu longe é porque está perto e quando escutou a subiu perto é porque está longe. Esqueci o nome agora. Eles se disfarçam de animais. o que impedem de emitirem sons como esses para te deixarem com medo. Dê uma olhada. Por fim, relembrarei o que aprendemos aqui. Nunca fale sobre Skinwalkers em sua própria casa, assim como eu estou fazendo. Apenas falando sobre eles, eles são muito atraídos para aquele local. Eles estão mais interessados em causar medo em você. Então, se você não demonstrar, eles o deixarão em paz. Não saia em terras rurais à noite ao sentir medo. Eles vão te encontrar. Se você gostou do vídeo, não esquece do like. Meu treinamento está aqui na descrição. Caso você queira fazer vídeos iguais aos meus e, consequentemente, também ganhar dinheiro em casa, assim como eu estou ganhando, recomendo você dar uma olhada. Não se esquece do like. Aqui foi o JJ. Muito obrigado por assistir. Não sei por que eu reajo a essas coisas, mano. Não precisa, né, gente? Não precisa. Mas, enfim, como recomendação, né? Não vou comentar muito sobre isso. Eu estou bem, eu estou plena. Medo longe. Nem tive, nem um pouco. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do react. Comentem aqui embaixo, tal que vocês acharam, sugestões e afins. Beijo gigante. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.